Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo já era dos dinossauros galera Sem essa série que vocês estão adorando demais, então se você gosta deixa muito like aí pra mim estar trazendo todos os dias, beleza? Também não se esqueçam galera de passar nas minhas redes sociais que estão aí na descrição e também apareceram na tela, beleza? Tá aí na descrição meu Twitter, meu Instagram, passa like no Instagram, eu posto fotinha, no Twitter eu converso com vocês, entendeu? Então passa like é muito importante, mas enfim galera, olha só, estamos aqui porque hoje a gente vai começar a fazer as máquinas que pegam DNA dos dinossauros, entendeu? Que pra quem não viu, no último episódio a gente já foi atrás de fósseis, que já tem uma maquininha aqui do lado já E como vocês estão vendo aí na minha hotbar galera, eu voltei lá pra aquela caverna e peguei mais ainda, ok? Mas enfim, Lucão, a gente conseguiu minerar bastante coisa aqui, estamos com bastante fóssil, entendeu? O Luke inclusive pegou esse daqui de terceira tops, e aí Lucão, beleza? Nem apresentei você né, tô... Oi amigo, tudo bom, esquecendo de mim, Donatelo, beleza, então beleza Não, tô esquecendo não, é que eu tava muito concentrado aqui, mas olha só Lucão, a gente já colocou algumas coisas aqui já também Inclusive pegou alguns fósseis de brafiosauro, mussauros, entendeu? Então vai ser muito importante a gente pegar o máximo de fóssil nesse episódio Porque a gente vai ter que meio que limpar os fósseis agora, entendeu? Os fósseis mesmo, as caveiras assim, entendeu? Os esqueletos dele Pra tentar achar algum resíduo de molécula, de alguma coisa que a gente pode usar Pra usar no DNA dele, entendeu? Ah, caramba Donatelo, é complicado então, a gente vai fazer um dinossauro então é isso? Isso, não, a gente não vai começar a fazer nesse episódio, a gente vai fazer só o DNA Pra depois colocar nenhum ovo e desse ovo a gente, tipo, tentar fecundar um dinossauro, entendeu? A gente pode fazer um triceratope, pode fazer um tiranossauro, entendeu? A gente vai fazer um bebê? Isso, a gente vai fazer É o seu pai Isso, meu amigo A gente vai fazer um bebê dinossauro Mas, ô Lucão, eu tinha esquecido que eu tinha te dado as camas Você pegou as camas aí pra gente já dormir aqui? Ah, é amigo, você quebrou as camas Eu quebrei, você pegou, né? Eu tenho aqui, eu tava suando Beleza, mas olha só, galera A gente já colocou também aqui, ó O, tipo, o tetinho que a gente colocou Que eu fiz esses vidros azuis aí Só que eu não sei se ficou tão top assim, entendeu? Eu achei que, tipo, ia ficar melhor só deixando Só que deixa eu limpar aqui Uou, tem um zumbizão aqui Uou, vem pro PVP Tu, 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 tu Errei, tá na tela O que é esse bicho aí? Então, não tô entendendo Entendeu? A série de dinossauros tem um zumbi invadindo aqui, ó Tá vendo? É... Como assim o rei pig neutro tá aqui? Esse aqui é uma pintura moderna clássica Que eu que fiz essa obra aqui Eu tava aguardando pra você não ver Não era pra ninguém ver Nossa, mas Lucão A gente tem que colocar isso em outro lugar Tipo, no museu Porque aqui é o nosso laboratório Que não combina, Luc Com certeza? É, museu Laboratório, pra você que não sabe Luc, é no presente É que nós inova as coisas, entendeu? Nós não usamos as coisas do passado Ah, então não vai ter que eu tiro, então? É, tem que tirar Mas ó, bora dormir aí, Luc Porque amanhã é o novo dia Amanhã a gente vai começar a fazer os DNAs, beleza? A gente, tipo Eu acho melhor A gente já fazer os fósseis agora, entendeu? Limpar os fósseis primeiro Pra depois a gente ter o esqueleto E do esqueleto a gente já começar a fazer o quê? Já começar a tentar pegar os DNAs, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, Luc, ó Vou deixar aqui esses DNAs que a gente pegou Que tem o quê? Tem brafiosauro Tem dilofossauro, entendeu? Tem parafossauros lofos aqui também Tem velociraptor Então, a gente pegou muita coisa, Luc Se eu for ver meu inventário aqui Tá, tipo, lotado Tá lotado de... De fóssil? De esqueleto É fóssil não Porque esse aqui já é o esqueleto, entendeu? A gente já limpou Então vai ser muito importante É... Esse aqui não é o museu? Luc, esse aqui não é o museu, Luc Isso aqui é ódio Não posso colocar em lugar nenhum Mas esse Luc é... Esse Luc é bagunceiro, gente Tô falando pra vocês Mas olha só A galera também perguntou pra mim Qual que era esse lugar aqui Que parece que eles não entenderam, Luc Aqui, gente A gente vai fazer o seguinte Aqui é onde vai ficar os ovos do dinossauro Que a gente vai fazer, entendeu? A gente tá em construção ainda Porque a gente não pegou tanto areia, assim A gente tem que achar mais areia Pra gente fazer vidro Porque eu tô pensando em fazer uma cúpula De vidro enorme aqui Eu vou tentar deixar ela o máximo de redonda possível, entendeu? Porque o Luc falou pra mim que tem como Que ele já fez nos mapas dele Então a gente vai tentar fazer Uma cúpula de vidro muito louca Então por isso que a gente deixou essas faixas aqui Pra ninguém passar Só que a gente tá passando, né? Eu não sei o que tá acontecendo Mas, Lucão, olha só Já vou começar aqui já Os crafting da máquina, entendeu? Só deixa eu guardar aqui em algum lugar Você tem iron aí? Eu vou fazer um baú aqui Outro baú pra gente Pra gente guardar só os fósseis, entendeu? Pra gente começar a deixar os negócios organizadinhos Calma, você tem um baú, Luc? Me troca um baú de madeira Baú de madeira? Isso Normal? Isso Ih, amigo Se eu falar pra você que eu só tenho de iron Não Como assim você já tem de iron? Amigo, eu venho pronto Amigo, top aqui, ó Pega aí Nossa, Lucão, não Lucão é top Por isso que eu te chamei, Lucão Você é intelectual, meu amigo Você usa óculos Muito obrigado É claro aqui, ó Tá vendo eu de óculos aqui, ó Inclusive o meu não tô usando Porque eu não preciso, gente Eu já sou intelectual já Olha minha bandana de bonitão Piada agora, Dorotela, gente Olha aí, fode isso Tá, mas o Lucão é aqui A gente vai precisar fazer o que primeiro, Luc? A gente vai precisar fazer isso aqui, ó Esse DNA sequencer Esse DNA sequencer aqui Ele basicamente vai gravar os discos, entendeu? Tipo, a gente vai, ó A gente vai usar aqueles fósseis lá Pra gente gravar esses discos aqui, entendeu? Então a gente vai ter o DNA do dinossauro A gente coloca no fóssil E o fóssil vai gravar aqui Pra gente tá usando pra criar o DNA É uma coisa de louco É uma coisa de louco Mas vocês vão entender Então bora fazer o seguinte Caraca É, Lucão, é difícil, meu amigo É difícil, ó Eu já vou precisar aqui Eu já deixei algumas coisas separadas Que é a mais difícil de fazer, entendeu? Então a gente vai precisar de iron Vai precisar desse keyboard Que eu não fiz Só que eu tenho bastante pedra aqui No baúzinho, ó A gente vai fazer o seguinte A gente vai precisar de bastante Bastante botão, Luc Eu vou fazer uns nove aqui já, ó Pra gente deixar de reserva Quando precisar Fazer esse pistão também Calma, precisa de um pistão Beleza Vai precisar do que mais? Vai precisar desses slabs aqui E a gente já consegue fazer Um keyboard Quer ver? Se eu colocar aqui na crafting Calma Eu não sei, galera Se vocês... Ah, faltou o basic circuit Mas, enfim Galera, eu não sei se vocês gostam De ver eu craftando as coisas, entendeu? Deixa aí nos comentários Se vocês gostam Ou não gostam Porque eu já posso deixar Tudo pronto, entendeu? Antes de começar o vídeo Mas estamos craftando aqui Agora vai ter que ser craftadinho Ó, eu já deixei também Algumas coisas aqui Que a gente vai usar O quartzo Vai usar também o lápis lazuli O cacto E o vermelho da rosa, entendeu? Então a gente só vai fazer O painel agora, Luc Que é aquele monitor Que você usa pra jogar, entendeu? Ah, o monitorzinho Pra a gente poder ver tudo Isso Aquele monitorzinho Que você joga tudo aí O CSinho O Mindservidinho Entendeu? Tudo Tudo, meu amigo Tudo Calma, ó Já fiz aqui Beleza Eu acho que o resto A gente já tem já É, a gente já tem o resto, Luc Agora só pegar aqui As coisas aqui que precisa, ó Vai precisar do disk drive Que eu já tenho Vai precisar, eu acho que Só isso Eu acho que é só isso, Lucão Nossa, meu amigo Caraca É, caraca não Porque demorou pra caramba Pra gente pegar, Luc Tô vendo, tô vendo isso Na tela Demora, Fio Mas a gente tá perto já, não tá? Sim, olha só A gente já fez aqui, ó Olha que louco Que máquina top, velho Deixa eu ver Eita, parece um frigobar Não, parece uma gavetinha Que você, tipo Tem as coisinhas aqui e tal Calma, eu vou quebrar ela aqui Tem como quebrar, né? Ufa, eu achei que não tinha, velho Calma, ó Coloca ela aqui Pra gente dar um espacinho Pra ficar mais bonito, ó Pelo jeito, Luc A gente vai precisar agora Pegar os DNAs dos bichos, né? Que é no caso esse daqui Quer ver? Deixa eu pegar aqui Só que eu não sei como que pega A gente vai precisar do quê? Do fóssil grinder Calma aí Vamos fazer o fóssil grinder então, meu amigo Fóssil grinder Isso, exatamente, Luke Ó, esse daqui É um dos mais fáceis Que tem pra fazer Que vai precisar do pistão De redstone De lápis lazuli E de iron Vai precisar basicamente disso, entendeu? Então é coisa fácil de fazer Só que eu não lembro Como eu faço um pistão Tá, beleza Pistão é fácil também A gente vai precisar de pedregulho E madeira Pedregulho tem aqui Madeira a gente só coloca aqui E crafita já Deixa eu só apagar esses negócios aqui Pra ficar mais fácil Beleza, Lucão Ó A gente vai precisar fazer o pistão Então o pistão, se não me engano É assim que faz Deixa eu ler de novo Que eu acabei esquecendo de novo, velho Pistão Isso é a coisa mais difícil que faz Aqui no mundo Calma, ó Ah, precisa de redstone, Luke Você me dropa uma redstone aí Pega no baú e dropa pra mim Tá, pera Tem no baúzinho aqui, amigo Tem no baú de iron aí Eu acho que é no do meio, se não me engano Deixa eu ver aqui, ó Tá, beleza Tem bastante aqui, amigo Tá Tem bastante, é Tem bastante até Só me dropar aí Beleza Calma aí Deixa eu ver se Eu vou ter que sair do crafting Voltar de novo Ok Agora a gente só aperta mais aqui Que ele já faz o crafting pra gente, gente Gente, gente Ó, você tá vendo? Melhores palavras Dona tela aqui é o melhor do mundo Tá vendo? Ai, caramba Tá Agora a gente escreve aqui, ó Fóssil grinder Com esse fóssil grinder A gente vai precisar de Bastante coisa É, bastante coisa mesmo A gente vai precisar De bastante stick por aqui Já vou fazer vários aqui Pra deixar de estoque Beleza Tá, vamos fazer isso aqui Já puxei um aqui Não puxei Puxei Beleza Agora a gente vai precisar fazer esse Iron Rude aqui Ok Puxa bastante também Agora o resto, Luke Eu acho que é só a gente apertar mais E a gente já tem esse fóssil grinder também, cara Não, Lucão A gente tá avançando demais Olha só o tanto de máquina que a gente já fez A gente já fez uma máquina que limpa os fóssil Já fez uma máquina que vai colocar o DNA dos fóssil E fez uma que vai tentar tirar o DNA dos fósseis, entendeu? É uma coisa de louco Isso aqui tá parecendo uma cozinha Porque isso aqui parece um micro-ondas Esse aqui parece uma cafeteira Tá vendo que você escolhe aqui Ah, parece mesmo Sanduicheira É uma sanduicheira, sabe? Você vai partir Que top, cara Ó Eu vou deixar essas coisas aqui já limpando de novo também Calma, deixa eu colocar mais água aqui Que tá faltando água Lucão, ó Faz o seguinte, Luke Já que você não tá fazendo nada aí Tô brincando Você tá me ajudando Mas, Lucão Vai colocando água pra mim E vai colocando esses fósseis aqui pra limpar, beleza? Tá, tá Qual a máquina que eu ponho fósseis pra limpar? É a primeira, a primeira aí, ó Beleza Vou colocar tudo aqui, ó Beleza Vai colocando aí Que agora a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar dos ossos de dinossauro Já vou pegar todos aqui Que a gente vai colocar bastante Só tem um problema meu dinossauro Aí, pronto Meu inventário tava bugado Tá ficando preto Mas, enfim Olha só, Lucão Agora a gente só coloca as coisas aqui Que ele vai tentar achar Uma célula Uma única célula Se tiver um cabelinho ali Um dente qualquer Ele vai conseguir achar o DNA Vamos ver se de primeira vai Nossa, Luc Que que é isso, Bonnie Mew? É, Bonnie Mew não é Não Bugou Porque pra mim tinha vindo DNA, velho A galera de casa viu É sério? Nossa, tinha vindo Só que bugou Nossa, veio mais farinha de osso Caramba, tá A gente vai ter que esperar aqui Pra basicamente vir Pelo menos uma célula De... De DNA, entendeu? Pra gente conseguir já criar Vamos ver É, o duro aqui, tipo Se eu não me engano, Luc É 16% de chance De vir uma... Uma molécula de DNA Então a gente tem que ficar... Eita, é muita coisa É... Na verdade é pouca, Luc Pouquinha 13% É, é verdade Ai, caramba É, vai ser difícil Vai ser difícil A gente vai ter que ter sorte pra caramba Deixa eu ver se vai vir agora Por favor, que vem Sílix Pelo menos já tá aumentando Já tá aumentando Viu um sílix, entendeu? Já parou de vir pódio de osso Calma, vamos ver Só mais dessa vez, velho Só mais dessa vez, por favor Quero ver se vai vir Não, não Nossa, velho Bugou de novo Pra mim tinha parecido Que ia vir, velho Esse jogo não Não, tá me zoando Tá me zoando Mas enfim, galera, ó Eu vou esperar um pouco aqui Porque quando a gente já tiver Com a moleca de DNA Eu volto com vocês Pra gente fazer Gravar no CDzinho E já tentar Colocar em um ovo Galera Não demorou tanto tempo Aqui a gente já achou Uma molécula De 3 seratops Tá vendo, Lucão? Agora a gente só precisa Daquele CDzinho Lembra daquele CD? Que a gente No primeiro episódio A gente achou uma vila Que tinha um baú Que tinha aquele CD lá Caramba Aquele CD de música? Então Aqui achei Nossa, na verdade Tem dois Nossa, vai ser muito Olha aqui, Lucão Na minha mão aqui Deixa eu ver Mas quem já viu Com o CD Vai escutar uma musiquinha? Então Basicamente a gente Vai meio que gravar Nossa, veio outro De Nossauros Caraca, moleque A gente já tá pegando bastante Ó Deixa eu Você colocou aí Os ossos aí, Lucão? Eu vou colocar Vou colocar tudo aqui No negócio aqui Isso, beleza Vai colocando aí Tipo, se vir A gente já pega E já tenta gravar mais Só que o problema É que a gente só tem Dois CDs Deixa eu ver Se é difícil de fazer Faz o seguinte, Luc Ó Vai lá no baú Lá no baú tem Basic Circuit E também tem Pepita de ferro Tenta fazer bastante CD Pra mim, beleza? Tá, tá, tá Como é que chama? O que? Pepita de ferro Isso Agora eu vou fazer o seguinte, Lucão Ó Eu vou colocar aqui Deixa eu ver Eu não sei se é isso aqui Que põe, tá? Coloca aqui E vou colocar O DNA de Triceratope Ó Enquanto vai fazendo isso aqui Galera Ele vai demorar um tampinho Entendeu? Porque ele tá gravando O DNA da Triceratope Aqui, entendeu? Então é um pouco complicado Só que quando gravar Tem uma porcentagem, Luc Talvez o CD pode vir bom Talvez o CD pode vir mal E talvez o CD pode vir, tipo Não tem como vir Ele só esquece A gravação já era, entendeu? Então a gente tem que ter mais sorte ainda De vir uma gravação boa Pra quando a gente colocar no DNA Ele vem, tipo, certinho A gente só coloca no ovo e já era Nasce o nosso bebê do dinossauro Ai, cara É complicado de fazer esse negócio Então, meu Deus Não, é complicado pra caramba, cara Você não tem noção De quanto complicado que é Só que o Dura aqui, tipo É muita sorte Como a gente é azarado, né? A gente não entende tanta coisa Nem me fale, amigo Nem me fale Que sorte é o nosso segundo nome aqui, ó É, segundo nome Eu já tô colocando aqui, Lucão, ó Mais aqui no fóssil Pra ele tentar achar mais alguma molécula O bom é que a gente já tem o de dilofossauros E também tem o de triceratope, cara Tipo, triceratope É um dos primeiros que eu vou querer, velho Porque triceratope é muito topper, velho Aquele... Você já... Você conhece, né? O triceratope, né, Luque? O triceratope? Aham É aquele animalzão que, tipo Tem um chifrudinho lá Ah, tá Eu sei o que é Eu sei o que é O que tem uns três chifres Isso É tipo aquele lá, tá Mas, Luque A gente vai precisar desse negócio aqui também, ó DNA nucleóides Esse DNA nucleóides aqui Que a gente também viu no primeiro episódio Galera, pra vocês que não estão entendendo Que eu tô falando assim Viu no primeiro episódio Achamos no primeiro episódio Passa na playlist aí De Era dos Dinossauros Que vocês vão entender melhor, né, entendeu? Só que, Lucão Esse DNA nucleóides aqui Ele vai ser muito importante, cara Por quê? Porque, tipo A gente vai precisar dele Pra... Se eu não me engano Deixa eu só escrever aqui, ó DNA A gente vai precisar dele Pra tudo Deixa eu só tentar achar aqui O DNA de triceratope Vou pegar qualquer um, ó A gente vai precisar do CD Que tem que ser um CD bom Tem que ser, tipo A qualidade top Entendeu? Vai precisar de um tubinho Que a gente também achou Naquela vila E vai precisar desse Daí, quando a gente tiver Com esses dois aqui A gente consegue fazer o DNA E colocar no ovo A gente vai precisar da seringa Do potinho E vamos colocar no ovo Aí talvez, meu amigo Nasce um ovo de dinossauro Que a gente vai ter que fazer A incubadora também Então é bastante máquina, galera Então eu quero perguntar Pra vocês o seguinte, galera Se vocês gostam de ver Eu craftando aqui Porque eu não sei, entendeu? A gente pode estar Craftando tudo aqui E vocês não gostar Porque daí Eu já adianto tudo Em um vídeo só E já deixo mais top, entendeu? Ou antes do vídeo Tá, Lucão Não, mentira Mentira, não, amigo O que foi, o que foi? Veio um CD de 85% de qualidade, moleque Nossa Como assim? Deixa eu ver, deixa eu ver Tá muito top Tá muito top, meu amigo Olha aqui na minha mão Esse CD aqui, tipo, ó Eu vou dropar pra você ver É esse daqui, ó Calma, esse aqui não Esse daí Dá uma olhada nesse Esse aí, tipo, tem 85% de qualidade Tá uma bichão aí O que a gente faz com isso? Isso aí, quer ver? Esse aqui a gente vai fazer o seguinte Se eu clicar no ovo com ele aqui A gente vai precisar daquele DNA nucleóides E vamos precisar de um tubo de teste, entendeu? Que a gente vai colocar nessa máquina agora Que a gente já tem ali Deixa eu só tentar achar onde que ele tá Se eu não me engano, tá nesse baú aqui Beleza, Lucão Já peguei Agora a gente só volta aqui pra nossa maquininha E coloca esse aqui Pera, agora eu acho que eu fiz a máquina errada Na verdade não Eu fiz a máquina certa Só que a gente vai ter que fazer outra máquina, Lucão Outra máquina Meu Deus É complicado É complicado Sorte que eu também já deixei as coisas prontaritas, prontaritas aqui Só deixa eu apagar esse nome aqui pra gente lembrar Beleza Agora a gente vai pegar esses dois aqui Esses Advanced Circuit Isso daqui E vamos precisar fazer mais daquela tela de computador, Luc Mais tela Meu Deus Tá vendo? É muita coisa, gente É muita coisa Por isso que eu pergunto pra galera Se eles querem ver eu fazendo isso mesmo Porque é coisa demais É coisa demais Inclusive pra achar, né, Luc? É, é complicado É bem raro, né? É difícil pra caramba Tá, ó Já fizemos aqui mais uma tela de monitor Agora a gente vem no Synthetizer Agora a gente só aperta mais E, Lucão Estamos com tudo pronto, meu amigo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Olha essa máquina Nossa Que top, cara Essa aqui é a máquina de sorvete Essa aqui parece uma máquina que faz milkshake Ai, caramba Lucão, agora a gente coloca esse DNA nucleóides aqui Coloca o tubinho de ensaio E também vai colocar o disco da Triceratop Na verdade, o disco era pra ser aqui, né Só que... Pera aí Calma aí que eu não tô entendendo, cara Tá Vai precisar do disco É, tá certo, cara Eu só não tô entendendo Por que que não tá indo O disco... Ah, na verdade Eu acho que eu tô pegando... Eu não sei Calma aí Era pra tá indo, cara Deixa eu ver Se eu clicar o aqui A gente vai ter que colocar o CD Vai precisar do tubo Eu não sei o que tá acontecendo Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo Porque tá bugando Ué Tá só DNA nucleotídeos Então, era pra... Era pro CD tá indo ali, cara Ué Como assim? Será que eu tenho que... Não, né Tem que ser um... Será que tem que colocar aqui pra ir? Deixa eu pegar o CD Tem que clicar Eu não sei o que tá acontecendo, cara Eu tô clicando, tipo Eu tô clicando pra colocar aqui no DNA Synthetizer, né O CD não tá indo Ué, Doni Será que você não tem que colocar um tubinho de ensaio só? Então, vou ver Se coloca um aqui É, não é Tá vendo que ele tá indo, tipo, no crafting? Calma Deixa eu colocar ele aqui, ó Tenta você pôr, vai Ué, não dá pra pôr? Eu não consigo colocar É, não dá pra pôr, cara Deixa eu só ver se tá certo mesmo Deixa eu clicar no aqui É, a gente precisa tá no DNA Synthetizer A gente coloca o disco Qualquer disco que pode ser colocado, entendeu? É, eu não tô entendendo Eu não tô entendendo agora se o jogo bugou Ou se, não sei Porventura o que aconteceu, né Mas, galera Se eu tô fazendo alguma coisa errada Vocês comentem aí embaixo Porque a gente vai ter que ver esse negócio Mas eu vou ficando por aqui Porque aí o tempo já tá ficando muito Muito longo, entendeu? Então, se vocês querem ver a gente já colocando Nosso primeiro ovo de dinossauro lá Pra fecundar Deixa o like aí E se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo De Era do Dinossauro, beleza? Não esquece de passar no canal do look Que tá aí na minha box E é isso Valeu Falou E Donatello Saindo Fui